Você tem dificuldades para encontrar os ingredientes sem glúten e leite no lugar onde mora? Eu sou a Gabriela Gregolinha, que eu te ensino a fazer pões e bolos perfeitos sem glúten e sem leite animal. Se quer aprender mais sobre isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Se você está começando agora nesse mundo sem glúten e leite, pode nem saber onde procurar os ingredientes para fazer esse tipo de receita. Isso pode te impedir de começar. Por isso, quero te dar algumas opções de locais que vão facilitar a execução dos seus preparos. Em algumas regiões menores, pode ser mais complicado encontrar alguns ingredientes em lojas físicas. Então, se onde você mora não tem lojas de produtos naturais ou supermercados maiores, talvez você não encontre alguns. Mas não deixe isso te impedir de fazer suas receitas, de consumir tudo o que ama. Porque existem sites na internet nos quais você pode comprar todos os tipos de farinhas e demais ingredientes específicos, como a goma xantana e o psyllium. É muito importante que você se planeje para comprar o que precisa e aproveitar o frete. E também para que não esqueça de nada. Vou deixar alguns sites que eu compro aqui na descrição do vídeo para vocês pesquisarem e verem a melhor opção. Lembrem-se de que a qualidade dos ingredientes faz diferença no resultado final. Então, busque aquelas marcas mais conhecidas e compre somente o que vai realmente usar para que não perca ingredientes caso não faça muita receita e nem gaste muito dinheiro à toa, né? Gostou desse conteúdo? Então, já compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esses locais de compra de ingredientes também. Tchau!